Você está pronto para alcançar seu sonho de trabalhar no Banco do Brasil? Nós temos a solução que vai colocá-lo no caminho certo. Nossas apostilas e simulados de concurso são a chave para o sucesso. Com material de alta qualidade atualizado de acordo com o edital, você terá a oportunidade de conhecer todos os detalhes necessários para se destacar na prova. E os simulados vão fazer você sentir a emoção de uma verdadeira prova de concurso, permitindo que você teste seus conhecimentos e se prepare de maneira eficiente. Não deixe mais o medo ou a insegurança te impedirem de conquistar o emprego dos seus sonhos. Esse é o melhor material didático do Brasil para você se preparar para esse concurso e multiplicar suas chances de ser aprovado, tá? Confira o que você irá receber. 9 super apostilas completas, contendo todas as matérias do concurso. Cadernos com 800 questões extras. 3 simulados completos com gabarito. O material todo será entregue em PDF, e logo após seu pagamento ser confirmado, você receberá um e-mail com instruções para poder baixar todos os 15 arquivos para seu computador. Se você quiser, pode imprimi-las. É um material didático desenvolvido pelos melhores professores de concursos, onde as matérias estão explicadas de forma objetiva e clara, para que você possa estudar em casa, sozinho, tá? E ir muito bem nesse concurso. Conteúdo das apostilas. Quantidade de páginas e 1.334 páginas no total. São 9 apostilas, uma para cada matéria abaixo. Língua portuguesa. Redação. Língua inglesa. Matemática básica. Matemática financeira. Vendas e negociação. Atualidades do mercado financeiro. Conhecimentos bancários. Conhecimentos de informática. Conteúdo dos cadernos extras de exercícios. Caderno com 200 questões comentadas de português. Caderno com 200 questões comentadas de matemática. Questões comentadas são questões onde será explicado como chegar na resposta correta, passo a passo. Caderno com 400 questões gabaritadas. Conteúdo dos simulados. Três simulados completos, baseados nas últimas provas, com todo o conteúdo do concurso e gabarito. Garantia de ter um material atualizado. Além disso, você também vai receber dois bônus. Bônus 1 em super pacote com 43 mapas mentais de português, para te ajudar a decorar todas as regras gramaticais da língua portuguesa, e arrebentar na prova do Banco do Brasil. Bônus 2 e-book com técnicas de memorização para provas e concursos. Aprenda, com as técnicas corretas de estudo, a melhorar muito o seu rendimento. As apostilas serão entregues automaticamente após a confirmação do pagamento, e você receberá, em seu e-mail, um link onde poderá. Baixe-las imediatamente para seu computador ou celular. E para te ajudar, vou estar deixando o link na descrição desse vídeo, e você poderá se inscrever ainda hoje e receber seu material.